E aí pessoal, o Portis Trader aqui e olha só, o mini índice hoje de novo respeitando muito as nossas análises, usando técnicas de análise gráfica e análise técnica também. Quem já viu as outras aulas aqui, onde eu falo sobre o famoso pullback de gap, já sabe exatamente como é que você poderia ter lucrado hoje, tanto na queda do mini índice. Lembrando mais uma vez que essa queda parou exatamente aqui, perceba que a gente desceu direto, pum, 630 pontos direto e adivinha qual hora que a gente parou de descer? Exatamente, meio dia em ponta, a gente para de descer para depois começar a subir de novo e ficar aqui nessa, um pouco menos de volume aqui, de qualquer forma teve uma movimentaçãozinha, mas com muito menos volume e velocidade do que anteriormente. Então o principal aqui é o seguinte, pullback de gap, a gente abriu hoje em gap de alta e se você acompanha a gente aqui no Youtube, se você faz parte aqui da nossa comunidade, você já sabe que a maioria dos pullbacks vão fechar. Então se a gente abriu em gap de alta, você já aguarda o fechamento desse pullback. O principal disso, que a gente chama de pullback de gap, é exatamente quando a gente abre direto no Fibonacci. Então se a gente puxar lá o Fibonacci do dia anterior, vamos pegar a máxima do dia anterior lá em cima, puxar lá de cima até aqui embaixo, você vai ver que a gente abriu direto no Fibonacci, 61.8%, direto que é uma das retrações das melhores que existem, 61.8% e a 50%. Então a gente abre direto lá, já viemos com tudo estourando, força vendedora e a partir daí você já sabe, você vendeu, o seu alvo vai sempre nos fundos, sempre que você vender, o seu alvo vai nos fundos. Então se você operar o Fibonacci dessa forma, se a gente já está em movimento de baixo, você percebe que a gente já estava descendo antes, nos últimos dias a gente já está descendo. Então a gente vai voltar no Fibonacci lá em cima, vamos voltar lá, pum, quando volta lá, aqui você vai encontrar o seu sinal de força, igualzinho aqui, voltamos lá, sinal de força, venda, alvo no fundo, stop logo acima. Outra coisa muito importante, depois a gente continua descendo, isso aí já foi pullback de gap logo na abertura do mercado, uma das operações mais simples e fáceis usando análise gráfica. Principalmente se o seu ativo abre em gap todos os dias. Após isso a gente desce de novo, descemos, subimos, quando a gente sobe, adivinha para onde que a gente sobe de novo? Fibonacci, vamos puxar lá, a gente teve um topo duplo lá em cima, topo duplo, vamos puxar até aqui embaixo, tchanam, direto no Fibonacci de novo, pela segunda vez seguida, 50%. Mais uma vez, força vendedora, entrada, stop, alvo. Muito simples, utilizando análise gráfica e é com isso que você vai conseguir ganhar mais dinheiro no mercado, ter mais consistência, ter mais facilidade para operar, mais tranquilidade, mais confiança e tudo que você está procurando no mercado. Se você vier aqui sem conhecer essas coisas, você infelizmente vai passar dificuldade e é assim, é igual dirigir um carro sem saber dirigir, você vai acabar se arriscando. E aqui o seu dinheiro que você trabalhou para colocar na bolsa de valores para aumentar ele, para triplicar o seu dinheiro, para multiplicar ele, você precisa tratar com carinho. E você vai aprender análise gráfica exatamente para isso, para saber operar, saber entrar e entender o mercado de forma aprofundada e profissional. Então é isso aí, hoje Fibonacci, 100% funcional e para você aprender mais sobre análise gráfica e análise técnica em geral, eu super indico o meu treinamento grátis chamado 10xGains. O próprio nome já indica tudo, para você multiplicar por 10x os seus resultados. Você vai receber 6 aulas, é uma imersão completa no mundo dos traders, para que você possa operar em alto nível usando análise gráfica a seu favor. São 6 aulas, super imersão, super treinamento para você realmente aprender mais. É 100% grátis e é 100% online. Para você se registrar para esse treinamento grátis, é só clicar no link que está aparecendo aqui abaixo na descrição desse vídeo e se registrar. Eu espero que você tenha lucrado hoje, sexta-feira, vamos aproveitar o final de semana. Então vamos recarregar as energias para a semana que vem colocar mais dinheiro no bolso. Olha só, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal também. Ontem eu fiz um vídeo falando que a gente tinha 14.130 traders inscritos aqui no canal. Hoje já passamos 14.260, praticamente 133 de ontem para hoje se inscreveram no canal. Então se você quer fazer parte da família, se inscreve também, deixe seu joinha aqui e vamos que vamos. Sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho